Leitura da ata, solicito sua subscrição, se deixem a apreciar a matéria constante da pauta. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, projeto de lei 125, no primeiro turno, projeto de lei do deputado doutor Paulo, projeto de lei 1506, do doutor Wilson Batista, 1603, da deputada Luz de Falcão, projeto de lei 1804, no primeiro turno. Passa a primeira fase da ordem do dia, compreendo discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeito de prestação do plenário. Projeto de lei 2.127, 2004, primeiro turno de autoria do governador do Estado, que instituiu o Serviço Social Autônomo de Gestão Hospitalar. Foi distribuída a vulso e agora em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota a deputada Luz? Pela aprovação, presidente. Deputado Zé Guilherme? Pela aprovação, presidente. Deputado doutor Wilson? Pela aprovação, presidente. Eu também, pela aprovação, aprovado. Com a aprovação do parecer, ficam prejudicadas as propostas de emendas 9, 10, 11, 14 e 15, nos termos do artigo 284, primeiro do regimento interno. Em votação, as propostas de emenda que receberam opinião contrária do relator. Deputada Luz? Pela aprovação, presidente. Pela rejeição. Pela rejeição. Perfeito. Deputado. Pela rejeição, senhor presidente. Deputado doutor Wilson? Eu também voto pela rejeição. Rejeição. Rejeitaram todas as emendas. Os próximos projetos. Está aqui. Projeto de lei 2.127. Não. Projeto de lei foi aprovado. 2.127 já foi aprovado. E as emendas rejeitadas. Projeto de lei 4.64.2023, do deputado Tiago Costa, relator, doutor Wilson Batista. Em condições de emitir o parecer, senhor presidente. De autoria do deputado Tiago Costa. A proposição em tela dispõe sobre a prioridade de atendimento psicossocial às mães que se dedicam integralmente ao cuidado de filhos com transtorno do espectro autista, no SUS. Aprovado em primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, vem agora a proposição a esta comissão para receber parecer para o segundo turno. Conforme determina o artigo 1º do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei em análise visa estabelecer prioridade de atendimento psicossocial no SUS às mães que se dedicam integralmente ao cuidado de filhos com transtorno de espectro autista. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e a IESTA Comissão de Saúde, por sua vez, se posicionaram favoravelmente em relação ao substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. A proposição foi aprovada em primeiro em plenário na forma do substitutivo número 1. Diante da ausência de fatos supervenientes que justifiquem nova abordagem do assunto, mantemos o posicionamento adotado no primeiro turno de tramitação da matéria, favorável à aprovação do projeto em análise na forma do vencido no primeiro turno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei no segundo turno na forma do vencido em primeiro turno. Projeto de lei número 464, de 2023. Altero o artigo 2º da lei número 13.799, de 21 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a política estadual dos direitos da pessoa com deficiência, cria o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, fica acrescentado no artigo 2º da lei número 13.799, de 21 de dezembro de 2000, o seguintes inciso, o amparo às famílias e aos responsáveis pelas pessoas com deficiência nas questões da saúde mental e a garantia do acesso dessas pessoas à rede de atenção psicosocial e psicosocial do Sistema Único de Saúde do SUS. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. O nosso parecer, presidente. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, doutor Wilson, como vota? Pela aprovação. Deputada Ludi. Pela aprovação, presidente. Deputado Grego. Pavorável, presidente. Eu também, aprovado o projeto do deputado Tiago Cota. Projeto de lei 1.125-23, que dispõe sobre os direitos usuários das ações de serviços públicos de saúde no Estado. O deputado que subscreve, na condição de relator, pede que seja baixada em diligência a Secretaria de Saúde para que se manifeste sobre o projeto original. Em votação, requerimento. Deputada Ludi. Pela aprovação, presidente. Deputado Grego. Pela aprovação, presidente. Deputado doutor Wilson. Eu também, pela aprovação, vai baixado em diligência. Dispõe sobre o sistema de preços referenciais com vista a referenciar as compras e contratações no âmbito dos hospitais públicos e filantrópicos da outras providências. Também vamos pedir para baixar em diligência. Feito o requerimento da minha autoria. Deputada Ludi. Pela aprovação, presidente. Deputado doutor Grego. Pela aprovação, presidente. Doutor Wilson. Pela aprovação. Eu também, pela aprovação, vai em diligência o projeto. Projeto que institui obrigatoriedade e notificação da Secretaria Estadual de Saúde em ocorrências de anafilixia ou choque anafilático. Na ausência do relator doutor Paulo, avoco a relatoria. Também peço a diligência para a Secretaria de Estado da Saúde. Como vota esse requerimento a deputada Ludi? Pela aprovação, presidente. Deputado Grego. Pela aprovação, presidente. Deputado doutor Wilson. Pela aprovação. Eu também, pela aprovação. Vai em diligência aí também esse projeto. Discussão e votação de proposições que dispensam a prestação do plenário. Requerimento 7.145 da Comissão de Trabalho, que requer que seja encaminhado ao Ministério de Saúde, pedido de providência para a instituição de assistência fisioterapêutica por 24 horas nas UTIs. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 7.147-2024, requer que seja encaminhado da Comissão de Trabalho ao Ministério de Saúde, pedido de providência para o formato de pesquisa que avalie os benefícios da inserção de fisioterapeuta em período integral para a saúde de pacientes em unidades intensivas. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento da deputada Ana Paula Siqueira, que seja formulado o voto e congratulações do Zé Alberto Grijó, como presidente da Associação São Vicente Paulo de João Molevade. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 7.268-24, da deputada Ana Paula Siqueira, congratulações com a senhora Fabíola Grijó de Felipe Póvoa, na trajetória exitosa como fonoaudióloga. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa a terceira fase da hora do dia, que compreende recebimento, discussão de votação, proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimentos recebidos na última reunião da comissão. Requerimento do coronel Sandro, 9.189, pedindo uma audiência pública para telemedicina. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. do deputado Cristiano Silqueira, que seja encaminhado. A Secretaria do Estado da Saúde, pedindo providência para proteger a normalização de compra e distribuição do medicamento. Cupre e mini. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Betão, também pedindo informações ao secretário de Estado da Saúde, o pregão de registro de preço número 280, de 2023, cujo objeto foi tira de reagentes de glicemia e glicosímetros. O pedido de informações é motivado pelas sanções administrativas, rescisões de contratos e estudos analíticos, feito por municípios de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Do deputado Betão, também. Requerimento 9.229. Requerimento 9.229. Sobre o mesmo tema, projeto, aprovado também. O requerimento dos deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento também do deputado Betão, que pede pedido de providência para que seja alterada a deliberação CIV-SUS, com vistas a ampliar o número de lancetas fornecidas aos portadores de Diabetes Méritos I e Diabetes DG, garantindo a possibilidade de monitoramento glicêmico, de maneira que os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passo a presidência para o deputado doutor Wilson, para requerimento de minha autoria. Requerimento do deputado Arles Santiago, que seja encaminhado à Secretaria Estadual de Saúde e de pedido de providências para o repasse de recursos à Fundação Hospitalar Nossa Senhora de Lourdes, de Nova Lima. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Mas eu recebo eles. Devolvo a presidência ao deputado Arles. Obrigado. Tem um pessoal aí fora da colônia Santa Isabel, e, inclusive, em memória da minha grande amiga, que lutava muito pelos ansenianos, da Mônica, nós vamos recebê-lo, porque está tendo uma suspeita de fechamento do hospital. Vamos ver o que é. A presidência recebe os seguintes requerimentos para posterior aprovação, apreciação, requerimento para que seja realizada uma visita à Câmara Municipal, no município de Brumadinho, para verificar a situação de saúde da população em virtude do rompimento de barragem de minério. Requerimento de comissão 9.449, para que seja criado um grupo de trabalho para avaliar a pertinência da construção de uma Polícia Estadual de Atenção Integral à Saúde das Populações atingidas por barragens, com pessoas do COSENS, Conselho Estadual de Saúde, Fiocruz, Hospital das Clínicas, Conselho Regional de Medicina, profissionais de áreas de diversas áreas, representantes de pessoas atingidas, e eu aumento aqui para que seja do Ministério Público. Requerimento 9.479, da deputada Nayara Rocha, pedido de providência para que seja realizada a construção de uma UPA na região do Morro Alto, em Vespasiano. Frisa que a medida é de extrema urgência. Do deputado, requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes, que quer uma audiência pública para debater a neuromodelação não invasiva como forma de melhorar o acesso a tratamentos inovadores e eficazes a uma variedade de condições neurológicas, múltiplas e neuropsiquiátricas. recebido Aviso a todos aqui que foi aprovada uma visita técnica dessa comissão na cidade de São Francisco para avaliar o transporte de pacientes que estão bem prejudicados em face da dificuldade da MG 402 e também da saída da empresa que estava construindo a ponte sobre o Rio São Francisco na cidade de São Francisco para uma conversa com a população, lideranças, pessoal da saúde, bombeiros, SAMU. Essa visita técnica será feita na semana que vem e nós estaremos acompanhados de autoridades do governo da área de infraestrutura. Cumprida a finalidade da reunião, agradeço a presença de todos os deputados e suspendo a reunião convocando para a ordinária da próxima quarta-feira, às 10 horas da manhã. Ah, não, não, não. Tem coisa aí? É, só encerrar. É, encerrar a reunião. Vamos encerrar a reunião. Obrigado. 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 Obrigado.